Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho nos meus braços te mandei pousar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem a velha e a fera Viu o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem a velha e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor A praça vive incendiando o meu coração Seu corpo se torna no meu como se fosse a vida Trazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão do mar Um tigre sem garras, um peixe fisgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la Tenho os olhos só pra vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Tchau, tchau 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 Tchau